Os sinais característicos da Covid-19 são conhecidos pela maior parte da população, todos nós, né? Mas o impacto que a doença pode causar no organismo, as sequelas, né? Aí já está um pouco mais nebuloso. Karina Copp vai trazer informações com base no que especialistas têm dito. Dona Terezinha contraiu o coronavírus aos 71 anos. Teve vários sintomas e se sentiu muito mal. Comecei tendo enjoo, dor no corpo, um cansaço muito grande. Uma sudorese, eu ficava encharcada de suor. Muita dor de cabeça, não percebi que estava com febre, não. Cansada, mas eu estava mal. Eu não conseguia nem ficar de pé. Dona Terezinha, mesmo curada, ainda se sente muito fraca e cansada. Mas a situação mais complicada é do esposo. Seu Alcides, ao cuidar dela, começou a ter os sintomas. Quando foi procurar atendimento médico, já estava em um estado bem grave. Precisou ser internado. Ficou 15 dias na UTI. Ele começou a sentir uma dor muito forte no peito. E a gente pensava que fosse o coração. Aí ele levou uns dois dias para ir para o hospital. Quando ele foi, ele já estava morrendo. Estava muito mal. Com água no pulmão, muito mal. O pneumologista Tiago Bottega explica que alguns pacientes, após internação por conta da Covid-19, acabam tendo uma recuperação muito lenta, principalmente aqueles que necessitam de tratamento em UTI. Essa recuperação envolve o acompanhamento com o seu médico, mas também fisioterapia e uma excelente nutrição. Tendo isso em mãos, até o momento, a grande maioria dos pacientes tem se recuperado completamente da doença. Após a alta, há ainda uma série de cuidados que precisam ser feitos. Conforme a gravidade do caso, mais tempo pode levar para a recuperação completa. O que fica relacionado aos sintomas dos primeiros três meses, que é o que a gente tem visto em média para uma recuperação completa, são os danos causados pelo vírus. Essa lesão pode acontecer principalmente nos músculos, mas tem acontecido no coração, tem acontecido nos rins e também alguns relatos relacionados à trombose em vários sítios ou vários locais do corpo. Maurício ficou internado 12 dias na UTI. E hoje, depois de mais de um mês após a alta, ainda sente as sequelas deixadas pelo coronavírus. O pulmão ficou bastante comprometido. Eu me canso muito rapidamente. Então, para subir uma escada, descer, ou quando eu me abaixo, me levanto também, me falta um pouco de ar. Um vírus novo que ainda desafia a medicina. Estudos tentam entender melhor a forma como o coronavírus age no organismo. No Hospital Universitário da UFSC, pesquisas com pessoas que contraíram a doença estão sendo realizadas durante e pós-internação. Nós vemos como os pacientes estão mais próximos à sua capacidade funcional prévia à internação, bem como as outras variáveis. No momento em que ele está mais estável, clinicamente, então, quando ele não tem mais nenhum suporte à vida por meio de aparelhos e que ele está consciente e cooperativo. E a última avaliação, durante a internação hospitalar, diz respeito ao momento de auto-hospitalar. Também pelo fato dessa necessidade de ventilação mecânica ser prolongada e necessitar de realização de traqueostomia, a qual, além do impacto na deglutição, acaba impactando também na comunicação desse paciente. O que se sabe até agora, divulgado pelos estudos dos últimos meses e pela observação clínica dos médicos, é que as sequelas mais comuns deixadas nos pacientes que tiveram covid-19 são no coração, rins, intestinos, sistema vascular e até no cérebro. O que não se sabe ainda é se essas sequelas são temporárias ou se podem ser permanentes. Tchau, tchau! Vamos lá.